Eu, Rafa, quem eu coloco em destaque a partir de agora, no telão do SBT Comunidade, a sua ocorrência, Rafa. Pois é, Trindade, a gente volta pra falar da onda de insegurança que avança no norte de Mato Grosso. Dois irmãos foram mortos a tiros no último sábado. No mesmo dia das execuções, duas pessoas foram presas. Na verdade, um menor de 16 anos foi apreendido, que menor não é preso. Ele tem um longo histórico de atos infracionais e um ex-presidiário de 19 anos, com um longo histórico criminal, também foi preso. Os dois foram pra delegacia no mesmo dia que o crime aconteceu. Eles contaram pra polícia que os dois irmãos estavam devendo drogas e a ordem era para matá-los. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa de uma das vítimas estava chegando em casa quando foi abordada pela dupla que chegou em uma moto. A mulher foi rendida e os dois tiveram acesso à residência. Uma das vítimas de 25 anos morreu na sala da casa com dois tiros na cabeça. O irmão da vítima correu, se escondeu num banheiro nos fundos da residência. Mas os dois criminosos arrombaram a porta do banheiro e também executaram a segunda vítima. Os dois irmãos de 25 e 28 anos morreram no local sem chance de defesa. Os vizinhos até acionaram o corpo de bombeiros, mas quando os militares chegaram pra tentar salvar os dois, os dois já estavam mortos. A mulher, que foi rendida pelos criminosos, foi solta pela própria polícia, que chegou no local horas depois da execução. A mulher foi amarrada, segundo o boletim de ocorrência. A polícia ainda informou que os dois irmãos têm passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, roubos e também receptação. As investigações continuam e a polícia acredita que tudo não passou de execuções por conta, de fato, do tráfico de drogas, como os dois foram presos e confessaram. O menor, apreendido, ele segue a disposição do Conselho Tutelar da cidade e o preso segue a disposição da justiça. Nós temos uma sonora com o oficial que atendeu a ocorrência. Vamos ouvir o que ele disse. E, de imediato, já foram tomadas todas as providências no sentido de iniciar as diligências. Ato contínuo, a nossa guarnição de Terra Nova do Norte conseguiu lugar êxito na abordagem de duas pessoas que possuíam características semelhantes aos indivíduos envolvidos ao fato. Diante disso, essas pessoas foram conduzidas até a delegacia, onde foi feito um prévio reconhecimento por uma das testemunhas e agora foram apresentadas à Polícia Judiciária Civil para que, através das investigações, podemos confirmar ou não a participação desses indivíduos na ocorrência registrada. Uma arma de fogo foi apreendida. A polícia acredita que a arma foi utilizada pelos executores e uma moto também foi encontrada. Também a polícia acredita que a moto foi usada pela dupla para a execução. É claro, o menor apreendido e ex-presidiário preso, a culpa cai tudo em cima do adolescente. O adolescente já, segundo a polícia, orientado, assumiu a bronca toda, disse que a arma era dele, disse que a intenção de matar partiu dele, porque sabem que a punição é menor para esse menor infrator, que tem longa ficha de atos infracionais, porque menor não comete crime aqui no Brasil.